Hoje o Ministério Público do Paraná está na Rua da Cidadania Matriz, que fica lá na Praça Rui Barbosa, no centro da capital, com atendimento de graça para a população. E é para lá que nós vamos agora conversar com o repórter Vinícius Carrasco. Bom dia, Vini. Hoje o atendimento voltado, então, para assuntos de paternidade. Conta para a gente. É, Giovana, bom dia. Esse atendimento é gratuito, está sendo realizado aqui no Rua da Cidadania Central, na Praça Rui Barbosa. Vai até às quatro da tarde. Envolve essas questões de paternidade, registro civil, teste de DNA e reconhecimento de paternidade. Quem vai dar todas as informações para a gente é o promotor de justiça, Regis Rogério Vicente Sartori, que vai falar para a gente a quem se destina esses atendimentos. Bom dia. Se destina a todas as crianças ou pessoas que não possuem registro de paternidade no seu registro civil. Vocês têm uma estimativa de quantas crianças aqui em Curitiba nascem e não têm esse registro? Olha, aproximadamente nascem, aproximadamente mil crianças que não possuem pai no registro de nascimento. E a tarefa da justiça e da promotoria das comunidades é buscar fazer a regularização disso. E que orientações e que serviços estão sendo oferecidos aqui gratuitamente para a população? Nós podemos atender em qualquer questões relacionadas ao Ministério Público. Mas hoje, principalmente, nós estamos atuando nas questões de averiguação de paternidade. E você, que não possui pai no seu registro de nascimento, pode procurar a promotoria das comunidades, no centro cívico, nos nossos sites, no nosso WhatsApp, que nós vamos dar a orientação importante e adequada para você. Dr. Regis, a paternidade é um direito fundamental. O nome do pai na certidão de nascimento é um direito previsto na Constituição, no Instituto da Criança e do Adolescente? Sim, nós temos essas previsões legais, mas principalmente, além de uma questão jurídica, é uma questão emocional. A criança se torna mais feliz, mais sadia, no sentido de que ela possui pai no registro. Isso é uma tarefa do Ministério Público no sentido de buscar que essa criança, essa pessoa, inclusive adulta, também tenha o seu pai no registro de nascimento. Dr. Regis, aqui vocês estão dando orientação, inclusive, sobre encaminhamento para o teste de DNA? Sim, nós temos também uma parceria, inclusive, o Governo do Estado do Paraná, através dos seus órgãos, também fez um convênio com várias instituições no sentido de fornecer o exame de DNA gratuito para a população. Certo, muito obrigado pelas informações. Lembramos que quem, o atendimento é gratuito, vai até as 4 horas da tarde, aqui no Rua da Cidadania Central, ao lado da Praça Rui Barbosa, e todas as orientações estão disponíveis no site do Ministério Público, que é mppr.mp.br. Giovana? Tá certo, Vinícius. Muito obrigada pelas informações e atendimento, então, até as 4 da tarde.